olá pessoal eu tô aqui tentando desmontar um estaleiro de maracujás porque o maracujá já secou aí tem esse amiguinho aqui ó bem tranquilo nem se importa comigo não quer sair eu não posso escurrar sal entendeu olha aí ó no arame eu tenho que tirar isso aqui que eu estou desmontando vou aproveitar o arame para outra coisa olha que tranquilo olha pessoal sossegado a barriguinha dele tá nem aí pessoal da mãozinha olha lá dá um oi pessoal do youtube oi pessoal e galera tudo bem lá não quer sair não tá nem aí nem se importa comigo pessoal olha lá tá vendo mais uma iguana que a terra das iguanas mesmo pessoal e elas não se importa comigo ó olha só olha pessoal olha que bichinho lindo olha que animal lindo pessoal essa natureza ser tão sincero pessoal é isso aí olha eu vou esperar eu não sei se eu tiro se eu vou tirá lo eu acho que eu vou tirar tirá lo e colocar em outro lugar pessoal para mim para que eu possa continuar meu trabalho aqui olha aí ó dá um oi pessoal e tia oi dá é isso aí pessoal coisa incrível não é valeu pessoal até a próxima e aí